De dezembro a dezembro, eu estou aqui no mesmo lugar No fundo do poço, quem pode me tirar? Ninguém sabe, sigo apenas imaginando que um dia um herói vira me salvar Me levem para a luz, estou na escuridão, meus olhos já não se abrem mais Sinto falta de enxergar as estrelas O sol irá brilhar e eu não poderei olhar No próximo dezembro eu ainda estarei aqui Por favor, venha ao menos me visitar Sinto falta de alguém, uma pena aqui As ondas da insegurança me impedem de vê-la Me levem para a luz, estou na escuridão, meus olhos já não se abrem mais Me levem para a luz, estou na escuridão, meus olhos já não se abrem mais Sinto falta de enxergar as estrelas O sol irá brilhar e eu não poderei olhar No próximo dezembro eu ainda estarei aqui Por favor, venha ao menos me visitar Sinto falta de enxergar as estrelas O sol irá brilhar e eu não poderei olhar No próximo dezembro eu ainda estarei aqui Por favor, venha ao menos me visitar No próximo dezembro eu ainda estarei aqui No próximo dezembro eu ainda estarei aqui No próximo dezembro eu ainda estarei aqui No próximo dezembro eu ainda estarei aqui